Vocês irão acompanhar aqui no Radar Televisão a nossa cobertura da Hospitalar 2019. Para falar conosco, o Modesto Júnior, que é o diretor de operações da Informa Marketing, nova empresa do grupo Informa. Informa Marketing, o meu papel ali é de gerente de operações aqui da área de health care e de energia. E mais uma feira, mais um ano, a feira está bonita, cresceu esse ano, estamos ainda com mais força do que em 2018. Prova aí da recuperação do Brasil e do setor, né? Bom, é um setor primário que necessita de investimentos e de trazer principalmente a parte de prevenção num sistema público de saúde que tem as suas deficiências no nosso país. Exatamente, um dos pontos que a gente vê hoje, principalmente nas arenas de conteúdo, é essa discussão. Como a gente pode trazer prevenção e cuidados mais avançados antes mesmo do atendimento no pronto-socorro e nos hospitais. Quantos expositores nós temos aqui, Modesto? Tranquilamente, entre expositores e coligados, chegamos a uns 900. E nós temos aqui muitos espaços de difusão de conhecimento que hoje é uma tendência nas feiras. Exatamente, nós temos aqui uma grande quantidade de conteúdo. Não só conteúdo que é proporcionado nas nossas arenas aqui de inovação, como também os próprios expositores investindo nos seus próprios conteúdos e trazendo palestrantes e conteúdos análogos aos produtos que eles estão expondo. Muito bem. Modesto Júnior, que é o gerente de operações da Informa Marketing aqui no nosso especial do Hospitalar. Muito obrigado. Obrigado você, você é um querido. Música 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 Música